ORAÇÕES PELAS ALMAS DO PURGATÓRIO Oração de Santa Gertrudes pelas almas do purgatório Jesus prometeu a Santa Gertrudes que salvaria mil almas do purgatório todos os dias por cada pessoa que rezar com fervor esta oração. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa e de meus vizinhos. Amém. Ó Deus de bondade, de misericórdia, tende piedade das benditas almas dos fiéis que estão sofrendo e que padecem no purgatório. Aliviai as suas penas. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e fazei nascer para elas. A luz perpétua. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Oração diária pelas almas do purgatório. Senhor e Deus onipotente, suplico-vos que pelo precioso sangue que o vosso santíssimo Filho derramou na sua coroação de espinhos, livreis as almas do purgatório e, em especial, aquela que deveria ser a última a sair desse lugar de tormentos, para que desde já comece a louvar-vos e bendizer-vos eternamente no céu. Amém. Senhor Jesus, dignai-vos pelo sangue precioso que derramastes no jardim das oliveiras, socorrer e livrar as almas do purgatório, principalmente a mais desamparada. levai-a hoje para o céu, a fim de que, unida aos anjos e à vossa Mãe Santíssima, ela vos bendiga para sempre. Amém. Senhor Jesus, pelo sangue precioso que derramastes durante a vossa flagelação, dignai-vos, socorrer e livrar as almas do purgatório, principalmente a que em vida me fez mais benefícios. levai-a hoje para o céu, a fim de que, unida aos anjos e à vossa Mãe Santíssima, ela vos bendiga para sempre. Amém. Senhor Jesus, pelo sangue precioso que derramastes durante a vossa coroação de espinhos, dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório, principalmente a que mais amou a Santíssima Virgem, levai-a hoje para o céu, a fim de que, unida aos anjos e vossa Mãe Santíssima, ela vos bendiga para sempre. Amém. Senhor Jesus, pelo sangue precioso que derramastes, carregando a vossa cruz, dignai-vos, socorrer e livrar as almas do purgatório, principalmente a que sofre pelos maus exemplos que lhe dei. Levai-a hoje para o céu, a fim de que, unida aos anjos e à vossa Mãe Santíssima, ela vos bendiga para sempre. Amém. Senhor Jesus, pelos merecimentos do sangue precioso, contido no cálice que apresentastes aos vossos apóstolos depois da ceia, dignai-vos, socorrer e livrar as almas do purgatório, principalmente a que foi mais fervorosa com o Santíssimo Sacramento do altar. Levai-a hoje para o céu, a fim de que, unida aos anjos e à vossa Mãe Santíssima, vos bendiga para sempre. Amém. Senhor Jesus, pelos méritos do vosso sangue precioso que emanou das vossas chagas, dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório, principalmente aquela a que me confiastes na terra. Levai-a hoje para o céu, a fim de que, unida aos anjos e à vossa Mãe Santíssima, ela vos bendiga para sempre. Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, pelos méritos do sangue precioso que emanou do vosso sagrado coração, dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório, principalmente a que mais propagou o culto do vosso sacratíssimo coração. levai-a hoje para o céu, a fim de que, unida aos anjos e à vossa Mãe Santíssima, ela vos bendiga para sempre. Amém. Senhor Jesus, pelos merecimentos da vossa adorável resignação sobre a cruz, dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório, principalmente a que mais padece por minha causa. Levai-a hoje para o céu, a fim de que, unida aos anjos e à vossa Mãe Santíssima, ela vos bendiga para sempre. Amém. Senhor Jesus, pelos méritos das lágrimas que a Santíssima Virgem derramou, aos pés da vossa cruz, dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório, principalmente a que vos é mais querida. Levai-a hoje para o céu, a fim de que, unida aos anjos e à vossa Mãe Santíssima, ela vos bendiga para sempre. Amém. Ó Deus, que concedeis o perdão dos pecados e quereis a salvação dos homens, imploramos a vossa clemência para que, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de todos os santos, passais com que cheguem a participar da eterna bem-aventurança todos os nossos irmãos, parentes e amigos que passaram desta vida para outra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. o Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.